Mais uma vez estamos de volta aqui na Decolchões, loja de fábrica, claro né gente, quando a gente fala em loja de fábrica, logo a gente pensa no menor preço, são mais de 10 lojas em todo o estado de São Paulo. A gente está aqui com o Gilberto, a gente vai mostrar para você um produto sensacional com preço inacreditável, Gilberto. Vamos lá, esse aqui é o box picama, ou seja, você pode colocar embaixo do seu colchão, a cama é retrátil, então você esconde a cama e ela fica com a aparência exatamente de um box normal. Aqui a gente tem muitos acabamentos para você escolher, vários tamanhos e a cama é extremamente confortável, o preço é inacreditável, são 10 parcelinhas de R$52,90. A partir de, aí você escolhe o seu acabamento, pode aumentar um pouquinho o preço, enfim, mas você vem aqui escolher a tua bicama, muita qualidade na loja de fábrica para você. Exatamente, como eu já disse, só quem fabrica consegue fazer esse preço, R$10,52,90 é sensacional, agora a gente tem um produto aqui muito versátil, Gilberto. Sim, esse aqui é o box baú, para você que não tem muito espaço na sua casa, precisa guardar roupa de cama ou outros itens que você só utiliza no inverno ou em poucas ocasiões, esse é o box baú ideal para você. Então, para você que é mulher, tem unhas mais compridas, a gente tem um puxador ergonômico, então isso vai ficar muito bom para você, muito conforto. Os pistões são hidráulicos, então você não vai fazer força para subir e descer a tampa do teu box e você vai ter o maior espaço do mercado dentro desse box. E mais ainda, você tem diversos acabamentos em todos os tecidos que a gente tem aqui na loja. Então, você vai ter o preço imperdível de 10 parcelinhas e R$79,90 a partir de... Então, você vai ter medidas maiores, Queen Size, King Size e você vem aqui, escolhe e o vendedor vai montar o preço para você do produto. Preço inacreditável. Inacreditável e a entrega é super rápida, não é porque a gente tem diversos acabamentos que demora não, entrega rapidinho na sua casa. Vou levar a Shopping Nações. Sim, aqui é 194062 8003. Muito bem, tem que aproveitar, tem colchões? Um dormir tranquilo.